Bem, basicamente você olhou no vídeo e pensou O que me traumatizou? Bem, era uma vez quando eu devia estar no primeiro ou segundo ano E mandaram a professora passar um vídeo do Você Saber Em um momento do vídeo apareceu um mic com os olhos sangrando No caso, um mic.exe E com o bom cagão que eu era, eu fiquei com medo daquela p*** E fiquei por um mês tendo pesadelo com aquilo Detalhe que a professora nem podia ter deixado aquilo Porque aquilo podia traumatizar a gente Basicamente ela foi irresponsável Bem irresponsável Mas bem, espero que tenha gostado dos shorts, né mano? E se inscreva no canal e deixa o like E tchauzinho!